Senhoras e senhores, finalmente chegamos à 25ª luta de hoje, evento principal do Combat League neste dia. O oferecimento Sociedade Morganal, Tereas, Lupaferro, também Hotel Plaza, Campuriú e Grupo Fidel. Vamos chamar os atletas agora na modalidade MMA profissional até 70 quilos. A categoria tem 70 quilos, primeiramente no quarter azul, o atleta Gaiki Luco. O atleta Gaiki Luco, 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 atleta Gaiki Lu O que é isso? 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 O que é isso?